Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente, neste teus braços, esquece Do ponteirinho que desce Só pra impedir teus carinhos Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Eu já colei minha boca Na boca que é tua E de gritar no teu ouvido Lá dentro e bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Um amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Eu já colei minha boca Na boca que é tua E de gritar no teu ouvido Lá dentro e bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Um amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Um amendoim torradinho Um amendoim torradinho